Olá, saudados! Cadô aqui. E como vocês sabem, para quem já acompanha o canal, normalmente de terça-feira eu não envio o vídeo. Eu tenho enviado o vídeo de segunda, quarta, quinta e sexta. Terça-feira fica um buraco aí justamente para fazer isso, que é o que eu estou fazendo agora, bater um papo com vocês. O vídeo de hoje, eu só estou gravando ele porque aconteceu um negócio que eu andei vendo aí no YouTube e acabou me deixando meio preocupado. Que é o seguinte, existem alguns canais que eles estão propagando, ou seja, eles estão divulgando informações que são do CTE e que seriam colocadas no jogo oficial, mas que não são verdade. Eu vi muita coisa sendo falada sobre RPG, a Small, que ia ser alterada, ia ser nerfada, é mentira. Eu vi muita coisa sendo falada sobre as PDW, que ia ter alterações absurdas. Não existe nenhum report oficial falando das alterações da PDW. Isso significa o quê? Que se tiver alguma alteração, a gente só vai ficar sabendo quando o patch atualização for lançada. Até então a gente não sabe absolutamente de nada. Nada, nada, nada. Não existe essa informação. Então, essa história de RPGs mal mudar, a PDW mudar, é mentira. Também eu vi sobre falarem sobre as Sniper, que alterar as Sniper, elas iam ser todas nerfadas. É mentira também. Então eu estou fazendo esse vídeo só para explicar para vocês que é assim. Não é tudo que vocês veem no YouTube que é verdade. Não é. Eu vi também, verdade, ainda bem que eu lembrei, falando sobre a Flash, que a Flash é aumentar o tempo da Flash. Não é verdade. Não é verdade. Tudo que a gente vê no YouTube, qualquer pessoa pode fazer. Eu posso fazer, você pode fazer, seu irmão pode fazer, seu primo, seu cachorro pode fazer. Só que existem muitas pessoas que na busca por visualização, na busca por like, na busca por arranjar alguma confusão, acabam criando essas histórias que não são verdade e acabam lançando um vídeo e aí divulgam esse vídeo. Então, o que eu vou pedir para vocês é que vocês tomem cuidado. Tomem cuidado para não cair nessas ciladas. Porque se vocês caem, vocês propagam mais ainda essas mentiras, vocês estão sendo burros. Estão sendo burros. Porque não são verdade. Então, assim, antes de você sair hateando, ah, meu Deus, vamos foder o jogo, mais ainda, não sei o que, procurem ver. Procurem ver se a informação é real ou não. Uma coisa que eu posso garantir para vocês, as atualizações que eu coloco, que vem lá do CTE, faço comparações para o jogo oficial, atualmente eu coloco data, eu explico direitinho, eu faço comparações, eu faço vídeos comparando para mostrar realmente como é que está. Todas as informações que eu coloco lá no Battlefield Brasil também. Então, assim, em mim vocês podem confiar. Porque eu mostro, eu não falo só, eu mostro a diferença entre as duas. E deixo bem claro que como é uma atualização do CTE, pode ser que seja introduzida no jogo oficial ou pode ser que não. Então, tomem cuidado. Tomem muito cuidado com isso. Outra coisa, quinta-feira começa a BGS. Eu vou no dia de imprensa. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de ver lá. Porque eu vou levar a minha câmera e aí, de repente, eu posso gravar alguma coisa por lá. Eu só vou ir no dia de imprensa porque os outros dias é uma loucura. E como eu moro em Jundiaí, que não é tão perto de São Paulo, e acabar gerando um custo extra em eu tendo que pegar hotel e tal. Eu tentei fechar com os amigos meus desde o começo do ano, para a gente pegar e fechar em algum lugar. Mas acabou não dando certo. Quem sabe no ano que vem. Então, deixem aí nos comentários se vocês querem ver alguma coisa. Uma coisa diferente, algum lançamento, alguma coisa. Que daí eu gravo e coloco aqui. Que eu vou fazer um videozinho da BGS. Para colocar aqui no canal. Provavelmente vai ser na... Talvez na quinta ou no sábado. Na quinta eu gosto de colocar Storkin Dog Tags e o momento Battlefield. Mas como tem a BGS... Ah não, é na quinta não vai dar. Verdade, na quinta não dá. Na quinta não dá porque eu vou estar lá. E é na quinta, dia 8. Então, talvez eu coloque no sábado. Então, deixem nos comentários aí. Deixem aquele like maroto aí para ajudar a divulgação do canal. Tamo junto. E tomem cuidado com essa rapaziada fazendo vídeo fake aí, hein? Fica de olho, ó. Tem que ficar de olho, rapaziada. Valeu, até a próxima. Deixa o like. E fui! E fui!